É a chamada gastropatia diabética. O que é isso? O estômago fica desfuncionante por conta do diabetes. Então ontem eu fiz uma endoscopia num paciente super jovem, ele tem diabetes há mais ou menos uns 5 anos, o diabetes totalmente desorganizado. A glicose dele dá 300, 400, ele toma vários remédios e fica oscilando. E aí ele percebeu que nos últimos 6 meses, tudo que ele come parece que não desce, não passa do estômago. O alimento fica lá, ó. A sensação é que o alimento fica rebolando dentro do estômago e o estômago nunca fica vazio. E aí ele ficou mais do que 15 horas em jejum e foi fazer a endoscopia. Quando a gente introduziu o aparelho, desde o tubo até o estômago estavam cheios de alimentos do dia anterior. Ou seja, o esôfago e o estômago dele não se contraem de forma eficaz e isso faz com que o alimento se acumule, né, dentro do, tanto do esôfago como do estômago. E é isso que nós chamamos de gastropatia diabética. E o tratamento simplesmente é organizar o diabetes. Não adianta eu ficar passando remédio, tentar acelerar o estômago. Se ele não controla o diabetes, a glicose muito alta começa a afetar o nervo do estômago. E aí isso faz com que esse nervo fique sem função, né, incapaz. E aí realmente ele não manda mensagem para o estômago funcionar. Então o primeiro ponto é controlar o diabetes e tomar os remédios corretos para tentar acelerar um pouco mais esse estômago. É uma doença, é uma consequência no estômago devido a um outro problema que é o diabetes, tá? É uma doença, é uma doença.